Eu venho apresentar a vocês o artigo Cultura Steam Forgão, Trajetória das Jovens Mulheres no Ensino Fundamental II. Eu sou o Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia. Tenho cabelo preto, pele clara, uso óculos, uso a camiseta prata do projeto e o meu fundo está um pouco esfumaçado. Eu sou a Bárbara Cristina Bueno Barros, sou professora do CEPI José Honorato, sou a mulher branca, do cabelo preto, curto no ombro, estou com a camiseta prata do Steam For Girls, atrás de mim está uma impressora e ao lado uma parede marrom e viemos apresentar para vocês sobre o Steam For Girls. Bom, o projeto tem como intuito estimular o interesse de meninas em temáticas relacionadas ao Steam e a importância da inserção no mercado de trabalho, predominantemente masculino. O objetivo desse trabalho é compartilhar experiências acerca de uma iniciativa que envolvesse teoria e prática tecnológica para as meninas, para as meninas do ensino fundamental. Bom, projetos como o Steam For Girls é um instrumento de inserção muito importante, porque além de dar oportunidade para estudantes femininas, o projeto ainda pode possibilitar o ingresso ao ensino superior na área da ciência e da tecnologia. Bom, o projeto tem alguns objetivos, né, o objetivo é a inserção das mulheres desde a educação básica nos campos da ciência, da matemática, da tecnologia, né, foi criado o Steam For Girls justamente para que as meninas, né, essas jovens mulheres tenham as mesmas oportunidades de desenvolver o interesse por essas áreas, assim como o público masculino, né, que é influenciado desde criança, ao contrário das meninas que não recebem, né, essas mesmas influências aí. E na metodologia do projeto são feitos encontros com as alunas na própria escola, né, temáticas interdisciplinares que conectam conhecimento aprendido em sala de aula com os conhecimentos relacionados à robótica e a principal ferramenta utilizada, a robótica, em que as alunas farão uso de modelos Arduino, módulos Arduino, sensores, atuadores e programação para o desenvolvimento de aplicações. O projeto foi realizado no CEPI Dom Abel, o projeto foi realizado no CEPI José Honorato, teve início no 1º de julho de 2021, encerrado 30 de setembro de 2021, o público-alvo foram estudantes de oitava e nono ano do ensino fundamental, dois, totalizando 26 jovens. A metodologia do projeto é feita de meninas para meninas, então são meninas do curso superior e técnico do Instituto Federal que vão até a escola e desenvolvem o projeto, né, eu como professor eu só apoio a execução, mas elas que monitoram, elas que acompanham todo o projeto, para que as meninas das escolas tenham a referência, né, o modelo de mulheres da área científica. Bárbara, complementar? Bom, foi muito interessante, né, a participação das monitoras no projeto, porque as meninas se sentiram mais à vontade, né, elas se sentiram ali representadas, né, por essas monitoras, né, sentiram mais à vontade em tirar suas dúvidas, né, até mesmo para uma questão de empoderamento feminino, né, que foi passado para elas. As oficinas, elas iniciaram com a apresentação do projeto, a introdução ao modo de STEAM, né, o STEAM é a sigla de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, né, que são as áreas tecnológicas atualmente, né. Oficina 2, Cidades Inteligentes, o que é uma cidade inteligente, aplicações, e aí as alunos desenvolveram um semáforo com LEDs e botões. Na terceira oficina, Música, também Arte, né, apresentando uma aplicação do Apito e elas criando uma música, né, a programação de uma música. Na quarta oficina, Sensores no Ambiente, Monitoramento Ambiental com Sensores de Luminosidade e Temperatura. Na quinta oficina, Interagindo com o Ambiente, Movimento a partir do certo motor. Na sexta oficina, Ecolocalização, utilizando sensor de ultrassom para detecção de distância de obstáculos. E a sétima oficina, de Finalização. Aqui a gente tem uma imagem da oficina de Movimento com Sensor, em que, ou Movimento com Servo, em que o sistema detecta algum obstáculo aqui para o dinossauro, e o dinossauro então vai pular, mas para ele pular, o controlador envia o comando para o servomotor e o servomotor aperta o botão. Então, quem aperta o botão e percebe o obstáculo e aperta o botão é o próprio sistema que elas criaram. Durante a execução do projeto, o projeto pode perceber que os estudantes conseguiram desenvolver maior autonomia, almozearam os equipamentos e menor receio para esclarecer suas dúvidas e fazer questionamentos. Elas começaram a ter mais autoestima, autonomia e protagonismo. E demonstrando ali o empoderamento feminino e representatividade que são necessários para incentivar o público feminino desde a infância. Bárbara? Bom, para finalizar o projeto, foi realizada participações especiais de servidoras do IFG, no qual elas falaram, relataram como que era a vida delas, como que foi a caminhada delas até chegar à profissão delas, o que acabou estimulando as nossas estudantes para a área da ciência. As estudantes também foram premiadas com livros que narram a história de mulheres que ingressaram no mundo da ciência também, que foi muito interessante, que elas gostaram bastante. Bom, no final do projeto, uma das jovens estudantes relatou como que foi sua experiência com a iniciativa Sheep for Girls. Ela disse, sim, bastante, porque é o ramo para homens, mas pode ser um trabalho para as mulheres. Ou seja, isso também nos causa empoderamento futuramente, uma grande oportunidade para nós, mulheres. E algumas questões mais provocativas podem ser levantadas para uma crítica sobre as mulheres na ciência a partir de projetos semelhantes. Existem vários projetos que buscam apresentar uma experiência para as meninas para estimular elas a conhecerem melhor essas áreas, reconhecerem que elas são bem-vindas e que existem outras mulheres nessas áreas. Permitindo aí disputar de forma democrática e justa as profissões e cargos voltados à ciência e tecnologia. Bárbara? Bom, é necessário que haja mais estímulos, incentivo às estudantes da educação básica com referências de cientistas e de variados segmentos e áreas do conhecimento para que elas se sintam motivadas a uma carreira acadêmica, inclusive nas áreas de estímulo. Aqui são algumas referências e agradeço o interesse. Quem quiser entrar em contato conosco, tem um e-mail de contato, para que a gente possa mostrar melhor como é executado o projeto. Obrigado. Bom, nossos agradecimentos para quem está interessado em nosso projeto. e tem uma frase que a gente escolheu que se adapta bem ao nosso projeto, né? Que é, A ciência progride melhor quando as observações nos forçam a mudar nossas ideias pré-concebidas. Vera Rubi Muito obrigada. Meu nome é Graziele e o meu é FBL. Nós somos alunos do Cepidias Valorato e nós estamos fazendo um projeto do String for Girls com parceria do IFG. Esse circuito possui um MDL e um servomotor. O objetivo é fazer o sensor de iluminosidade identificar o obstáculo com o escuro e com isso acionar o servomotor para apertar a tecla. Meu nome é Kerwin, sou alunos do Cepidias Valorato. Meu nome é Ana Luísa, sou alunos do Cepidias Valorato e nós fizemos parte do projeto String for Girls com parceria do IFG. No círculo de hoje nós montamos um sensor de distância, o sensor de ultrassom. Calcula a distância do objeto e conforme se aproxima o ato libera um som cada vez mais contínuo. o na partíijo. Noel, você sabe que não estava criando o jurídico de segurança. Onde está o seu plano de escuro? Oi, porque o senhor paradigma se encontrasta com sua ciência do Brasil e colocá-lo aqui no caso. Quando carnetsる, nós estamos usando o ato libera um som cada vez mais contínuo. Vamos ao passo uma카, o terceiro escuro. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.